Olá meus amigos, sejam bem vindos para mais um vídeo, antes de seguir com o vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, faça suas perguntas, eu respondo todas as perguntas, faça seus comentários, dê um like e compartilhe o vídeo para que esse canal continue crescendo e se inscreva também, e caso você se interesse por algum item, que esteja em algum comparativo aqui no canal, todos os produtos que eu faço comparativo, eu também faço review, e o link de compra sempre está no review, e comprando com esse link você ajuda o canal, certo? Bem, pessoal, na semana passada, eu fiz um comparativo do Spark Drive com o Ikakula, da Six Shade Pedals, e eu até comentei que não ia fazer mais comparativos com o Spark Drive, na ocasião eu comentei a respeito disso, porém, eu estou negociando esse pedal e o Spark Drive, no caso, e eu achei melhor, já que eu não vou ter mais a oportunidade, de tê-lo aqui para eventuais futuros comparativos, então, eu decidi pegar o Genray, que para mim, até o momento, é o meu Overdrive favorito da DemoFX, e fazer um comparativo entre os dois, né? O Genray e o Spark Drive, que aí seria o comparativo definitivo, né? Eu comparei com o Breaker Drive, com o Inkakula, com o Pure Sky, e agora com o Genray, que eu acho que aí já deixa bem claro, né? para todos nós aí, do que se trata, né? O Spark Drive. Bem, vamos dar uma assistida aí no comparativo, depois a gente faz aí os comentários. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Bem pessoal. Como ficou bem claro para quem assistiu o comparativo do Spark Drive por exemplo com Pure Sky da Kalini. Ele tem muito pouco volume. Ele tem um voice muito bonito. Ele tem um overdrive bem legal. Com bastante harmônicos. Em comparação com o Jean Ray além do volume. O Jean Ray ele tem uma questão envolvendo a voz do pedal mesmo. Que para mim. Embora o Pure Sky não seja um pedal horrível. Não seja um pedal ruim. Mas entre os dois para mim acho que não tem nem muito o que pensar na hora de fazer a escolha. Certo. O Jean Ray é um pedal assim. Fabuloso. Eu adoro o grave que ele tem. Tocar com ele é muito bom sabe. Muito prazeroso. É muito fácil tirar um timbre dele. E você não precisa mexer muito nos nobres né. O som é muito fácil. O Spark Drive ele é um pedal bom. Tá. Mas. Digamos que ele não traz nada de muito novo. Né. O Jean Ray ele vem com aquela gordura sabe. Que não é exagerada. É bonita. Né. Um drive diferente. Né. Muito natural. É. Um. Um grave. Sabe. É. Único. Até então. Acho que. Eu sempre procurei. Eu gosto muito de Tube Scream né. Até pelo. Pela característica venudada dele né. Eu gosto de Overdrives e distorções venudadas. É. E eu sempre. Procuro. É. Pedais com essa característica. Né. Não que eu gosto só desses pedais. Né. E. O Jean Ray ele trouxe isso. Né. É. De uma forma assim. Muito. Natural. Sabe. É. Ele funciona bem com qualquer estágio de ganho. Os controles de agudo e de grave. São muito. É. Sensíveis né. Dá pra você tirar vários tipos de sons. Tem um tripote de presence interno né. Que dá pra você. É. Ressaltar mais as notas mais agudas né. E é um pedal barato. Ele é um pouco mais caro do que o Spark Drive. Né. E o Spark Drive. Ele tem um. Uma boa construção. Igual qualquer outro. Do pedal do. Da Dino FX. Né. Tem um drive bem legal. Né. Pouco volume. É. É. Os controles. Pedais. Não tem muita atuação. Ele tem um ganho razoável. Né. Pra um pedal de overdrive. Ele vai de um. Um overdrive ali com pouco ganho. Até um ganho bem considerável. Né. Lembrando que essa é a minha opinião. Tá. É. Pro meu uso. E pra como eu. Gosto de aplicar os pedais. De overdrive. Né. É. Fazendo essas comparações. Que eu fiz até o momento. É. É. Eu falo pra vocês. Que. O Spark Drive. É o pedal menos comentado. Talvez. Da Dino FX. O menos conhecido. É. Ele é clone de um pedal. Que é pouco conhecido. Também. Que é o. É. Pig FX. Flash Drive. E. Enfim. Eu acho que de certa forma. A marca. Podia. Talvez. Ter procurado aí. Um pedal. Um pouco mais. Renomado. Né. É. Que esteja em evidência. Para ter feito um clone. Né. Como o Lightspeed. Por exemplo. Eu acho que seria. Um. Um. Tiro certo. Né. É. O Spark Drive. É um pedal ok. Mas não é nenhum fenômeno. É. Se você for. Comprar ele. Né. Faça uma análise. Aí. Com. Outros. Que tem algum diferencial. Né. Ele é um pedal bom. Faz uma boa entrega. Mas. Se você procurar algo diferente. Ele não vai te entregar isso. Né. Ele vai te entregar um overdrive. Né. Sem nenhuma. É. Característica. Que faz com que ele seja um pedal diferenciado. Né. Digamos assim. O Genway. Excelente. O Pure Sky. O Breaker Drive. Apesar da limitação de volume. E de. Ganho. E até mesmo de regulagem da tonalidade. Ele tem um voice muito bonito. Né. É. Um pedal extremamente transparente. Né. E. O Spark Drive. Ele não. Apesar das limitações dele. Ele não traz. Consigo. Alguma coisa que. Faça o pedal ser diferenciado. Né. Não. Ele traz um overdrive. Um overdrive honesto. Mas. Nada de mais. Bem. Pessoal. Então. É isso. Encerrado aí. O capítulo do Spark Drive. No canal. Até porque eu não vou ter mais o pedal. E semana que vem. Tem mais um vídeo aí. Pra vocês. Até a próxima.